O Grupo Inove inaugurou recentemente o canal Republic, focado em política, educação, filosofia, cultura, arte, sociedade e grandes pensadores. Em breve oferecerá entrevistas, debates, videoaulas, cursos, palestras e documentários. Muitos filmes clássicos que influenciaram o cinema atual já estão disponíveis na galeria do canal. O diretor da empresa, Carlos Totti, nos conta um pouco mais sobre essa atração. Certo, Gabi. O canal Republic nasceu da necessidade de um espaço, então, dedicado ao conhecimento, à reflexão e ao pensamento crítico. A gente sentiu que havia uma carência de conteúdos que oferecessem análises profundas e discussões intelectualmente estimulantes sobre temas importantes como política, filosofia, educação, cultura e arte. Assim, a gente reuniu um grupo de profissionais apaixonados por esses temas e comprometidos, evidentemente, com a qualidade da informação para criar um canal que pudesse preencher essa lacuna. O nosso objetivo desde o começo de tudo isso foi proporcionar um ambiente onde ideias inovadoras e debates relevantes pudessem florescer e alcançar um público amplo. A principal ideia é que o público tem acesso a tudo isso. O foco do canal Republic é ser uma fonte confiável de conhecimento, reflexão, oferecendo os conteúdos que estimulem o pensamento crítico e análise profunda. O nosso objetivo principal é, então, promover o debate e a educação sobre temas que impactam diretamente a sociedade, como política, filosofia, literatura, cultura e história. Queremos oferecer ao nosso público não apenas informação, mas também uma perspectiva diferenciada que os ajude a compreender melhor o mundo ao nosso redor e formar suas opiniões próprias de maneira embasada e crítica. A programação do canal Republic é bastante diversificada e foi cuidadosamente planejada para atender aos diferentes interesses e também estimular o conhecimento. Temos programas de entrevistas, debates, onde convidados especialistas, pensadores também, discutem temas atuais relevantes. Também a gente pretende oferecer cursos, videoaulas, palestras ministradas por profissionais de diversas áreas e, atualmente, a nossa grade inclui filmes clássicos que exploram a arte, a cultura, o cinema. Estão lá disponíveis aqueles grandes filmes que nos ensinam tanto do passado. O canal ainda está construindo essa grade e a gente busca trazer conteúdos que possam enriquecer o nosso público. E muitos programas e novidades ainda vão ser estreadas, ainda vão ser colocadas lá. E o principal desse conteúdo é ter análises detalhadas e acontecimentos políticos e sociais que possam trazer luz à mente das pessoas. O canal Republic está disponível na plataforma Soul TV para 197 países de forma gratuita. É o canal número 145. Basta fazer o download da plataforma tanto na Smart TV LG ou Samsung ou através do smartphone Android ou iOS que você vai poder acessar esse mundo de conteúdos e ficar sabendo de todas as novidades, tanto assistindo às transmissões lineares quanto aos conteúdos on demand, para ver quantas vezes quiser, ou também os conteúdos em pay-per-view, como cursos que a gente vai estar disponibilizando dentro do canal. É imperdível, a gente espera que vocês gostem. Canal Republic, onde o conhecimento encontra você.